vídeozinho simples simples mas muito objetivo simples demais que você usa no escritório em casa usa no bar usa na fazenda usa na casa da praia aonde você tiver um computador onde você tiver alguma coisa de eletrônica você precisa desse cabo usb hoje é usado para o cabo usb o cabo de impressora tal você usa para tudo quanto é lado que você for que você precisar de eletrônico você precisa de um cabo de usb beleza até mesmo para carregar um celular se eu uso um cabo de usb tipo 6 v8 um cabo iphone você precisa de cabos usb para tudo e realmente geralmente o cabo usb não vem muito grande ele tem um metro e meio em média os cabos muito grande de 3 4 5 metros são muito caros então você não compra esses cabos grande só que tem uma dica muito bacana para vocês que às vezes vocês não sabem muita gente vem aqui na loja não sabe dessa dica fica comigo aí vou falar para vocês valeu por favor galera deixa aquele lá que esperto deixe aquele comentário show se você gostar de mim por algum motivo eu sou feito para caramba não tem nada de bonito mas é feito com amor e carinho compartilhe o vídeo compartilhe o canal você vai até ajudando alguém igual você gosta da gente beleza pessoal olha só aqui ó bacana todo mundo usa um cabo de usb hoje ó isso aqui é um cabo de usb pessoal aqui é um cabo de usb normal aqui tá ó saída de usb tem computador tem notebook tem em tantos lugares rádio celular tem tantos lugares que você usa hoje usb eu costumo dizer que hoje usb é o principal cabo hoje que se usa para qualquer tipo de 90 por cento dos aparelhos eletrônicos você precisa um cabo de usb usb dados nessa leva dados para poder para poder trabalhar com ele beleza então geralmente um cabo de usb hoje tem um metro cinquenta mais ou menos tá um cabinho de usb hoje então ele fica pequeno às vezes ele é pequeno ele não dá o comprimento que você quer e o cabo de usb hoje igual esse aqui por exemplo que é na faixa de dezenove e noventa esse cabinho que na minha cidade nossa loja tá dezenove e noventa esse cabinho aqui beleza é existe lugar que ele tá vinte e cinco as vezes lugar que tá quinze então muito difícil tem muita qualidade e a marca do produto então geralmente esse cabinho tem um metro e cinquenta valeu até abrir aqui para mostrar a vocês ó o que que eu quero dizer com isso o vídeo hoje é bem legal tá tem uma coisa simples né aí você vai comprar um cabo de usb de cinco metros ele custa 40 reais não fica caro beleza que você pode fazer pessoal para resolver o problema então tá aqui o cabo ele é curto ele não é tão longo ó ele tem um metro e cinquenta meu meu braço aberto ó o braço aberto tá vendo um metro e cinquenta tem um cabo de usb hoje você vai comprar um cabinho extensor você tem um cabo extensor enquanto usb tem duas pontas macho esse cabo extensor tem duas pontas fêmeas beleza não desculpa tem uma ponta fêmea e outra ponta macho então você vai pegar vai pegar essa ponta fêmea vai colocar nessa ponta macho aqui do cabo seu então o seu cabo que só tinha um metro um metro um um e meio que é o seu cabo ele vai passar a ter cinco metros esse cabinho extensor tem dois metros por aí vai passar até quase cinco metros com o tamanho do seu cabo e com cabo extensor ele vai passar até quase cinco metros pessoal olha que bacana você pode ligar esse cabo extensor por exemplo você que tá carregando um celular e o celular o bocal do celular tá longe do sofá você bota esse cabinho extensor no cabo do celular simples eu não sei nem um cabinho de celular que era para ter um cabinho de celular aqui ó mas tem por exemplo o cabo de impressora isso aqui um cabo de impressora tá curto a geralmente impressora sua pode ser que ela tem que ficar um pouco mais longe do computador você vem aqui ó coloca a fêmea do do extensor aqui no cabo do computador e aqui você liga na impressora a dois três quatro metros do seu computador você fez uma emenda e não outra coisa não perde a qualidade aqui não perde a qualidade da isso aqui não é um cabo de áudio e vídeo é um cabo de dados beleza então olha só galera a dica que eu dou para vocês de hoje para você ligar no celular fica longe da tomada no impressora que fica longe do computador entendeu no cabo de usb que você tem que ligar qualquer coisa nele mas está longe do dispositivo do usb pega o extensor que custa baratinho o extensor hoje vai pagar na faixa de r$15 na sua cidade aí numa loja e liga o extensor num cabo de usb você vai dobrar no mínimo a distância de um do seu dispositivo a onde está o dispositivo que você está conectado ao seu cabo de usb simples pessoal é uma dica simples não diga tranquila mas que muita gente ainda não sabe muita gente já sabe já usa parabéns para vocês que já sabe e para vocês que não sabe o que foi feito com um vídeo feito com mais mais uma vez muito carinho e muito amor é com muita dedicação levando para vocês um pouquinho de conhecimento que a gente tem no dia a dia aqui na vida de comerciante né esse conhecente é uma barata só se aprende tanta coisa você vê tanta coisa tanta coisa que você aprende você não faz um forte abraço para vocês e beijos no coração tchau tchau pessoal até o próximo vídeo tchau tchau